A CIDADE NO BRASIL Olá, chamo-me Maria. Vivo em Cascais e tenho mais ou menos a tua idade. Adoro aproveitar bem os dias e por isso normalmente costumo acordar cedo. Enquanto corro pelas ruas de Cascais, lembro-me dos meus tempos de criança, das vezes em que passeava por aqui com os meus avós e eles me contavam velhas histórias de quem por aqui passou. Quando percorremos as ruas estreitas, os becos e as vielas, falavam-me de velhas tradições e dos costumes com um entusiasmo e um brilho nos olhos que nunca vou esquecer. Lembro-me como se tivesse sido ontem. Não passou assim tanto tempo, é verdade, mas observo com alegria como as coisas mudaram em Cascais nestes últimos anos. Mas ainda assim, gosto de imaginar como teria sido viver aqui noutros tempos. Por vezes estamos tão presos às nossas rotinas que acabamos por não parar para olhar à nossa volta e nos apercebemos da sorte viver aqui e agora. Gosto de aproveitar cada momento que tenho para dar o melhor de mim e superar-me em cada desafio que me aparece à frente. Todos nós sabemos que ser jovem nem sempre é fácil. Por isso, está na altura de superares, deixares os teus medos e receios de lado e agarrares todas as oportunidades que conseguires. Quando tudo parece ser confuso e complicado, para para pensar. Recalcula o teu percurso, define os teus objetivos e certifica-te que sais na estação certa. Porque está na altura de mostrares a tua irreverência e perderes o medo de arriscar. Está na altura de fazeres de Cascais o teu palco e mostrares quem tu realmente és. Por isso, apanha a boleia de Cascais 2018 e não perca as oportunidades que estão aqui à distância da tua vontade. Vive e respeita mais o que a natureza te oferece. Passa mais tempo com os teus amigos. Viva ao máximo. Mergulha nas ondas do mar e aproveita mais o que a vida tem para te dar. Tens uma equipa de 365 dias à tua disposição para te ajudar a resolver os teus problemas e para te pôr a par das novidades. Vamos dar espaço aos gamers, aos youtubers, aos encontros nacionais, aos seminários. Vamos continuar a fazer de Cascais um sítio de excelência para a partilha de conhecimento e cultura. Quando me perguntam o que vai acontecer em Cascais ou em 2018, eu respondo. Vai acontecer tudo o que tu quiseres que aconteça. Porque, acima de tudo, este projeto é teu. Vamos ter conferências e debates. Vamos dar voz a todas as partes. Vais dar largas à tua imaginação. Queremos mais criatividade e inovação. Não refiles tanto. Não ponhas tantos defeitos. Acredita mais em ti e prova que és capaz. Porque se realmente acreditas que consegues mudar o mundo, começa por te mudar a ti primeiro. Junto aos teus amigos. Porque agora que finalmente nos deram a oportunidade de mostrar quem realmente somos, vamos abrir portas e janelas à Europa e ao mundo para mostrar o que o melhor se faz por cá. Prova que estás à altura do desafio e mostra que és capaz. Porque o futuro começa em ti. Tchau! 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 Tchau!